Estamos de volta com o Unisul TV Esporte, especial entrevista, hoje recebendo a Andréa Zumblich, que é vice-presidente do Ercílio Lúcio Futebol Clube. Andréa, a primeira, o primeiro turno do Campeonato Catarinense foi fantástico, o Ercílio chegou na fase final do turno e chegou para decidir com o Atlético de Mirama, venceu em casa e foi decidir lá em Mirama. Primeiro que você falasse daquela, da campanha do clube, né, foi de altos e baixos, ou se ele ameaçou embora, depois acabou ficando e dizer, eu vou classificar esse time, esse time vai chegar na primeira divisão e chegou na final do primeiro turno. Sim, a gente fez um trabalho, todo um time competitivo, né, a gente tentou montar uma equipe para realmente conseguir subir, né, chegar onde a gente queria. Teve altos e baixos, que isso até é normal, acho que em todo lugar, né, mas, e a gente acreditava, sim, e que aquela situação ia vindo. E acabou? Acabou lá em Mirama, né, naquela situação que todo mundo sabe. Mas teve aquela situação também, de tomar 3x0 do Cambori em casa, que o torcedor queria, de todo modo, acabar com o time, mandar embora o jogador, o treinador pediu as contas, depois repensou, e aí veio o clássico. E o clássico contra o Atlético do Barão, lá no Domingo Gonzalez, fez com que o Ercino voltasse à competição mais forte, dentro daquele turno. Foi o gol do Tom. Ali em diante, o time começou a subir. É, foi bem, foi bem, foi isso, né, que aconteceu. Ali, até aquele jogo eu não estava presente, no jogo do Atlético, eu não estava aí. Mas, depois, o grupo se reuniu, né, e foi conversado bastante com a diretoria, com eles, e foi para frente com tudo, para chegar no resultado final que o grupo queria, né. E os resultados fossem com que o torcedor aumentasse a sua participação também, né? Sim, também, também. O torcedor começou a comparecer, né, um número satisfatório, assim, pelos anos que a gente vem acompanhando, né, mas, infelizmente, aconteceu tudo aquele jogo lá em Ibirama, eu estava presente. Mas antes passou para o Jaraguá, né, teve jogo em casa no Jaraguá. Sim, sim, jogou em Jaraguá, jogou lá. Acabou perdendo lá, mas funcionou. Ganhou bem aqui, perdeu lá, mas se classificou, né. E depois em Ibirama... Aí depois veio o confronto, o confronto mais inspirado do campeonato, que era o Ercílio e o Ercílio apontado por muitos, que eram os dois times que poderiam subir a divisão especial. Aqui, o Ercílio conseguiu um bom resultado e chegando lá, até, estava tudo bem, né. Estava. Estava tudo bem até os 10 minutos do segundo tempo, quando aconteceu aquele pênalti. Isso. O que passou, e inclusive é que o primeiro turno era a taça Turuzumblick, né, em homenagem ao seu pai. O que passou, né, depois daquele pênalti e o time começou a desandar, o que passou na cabeça de um vice-presidente como torcedora do clube? Ah, para a gente foi uma decepção, assim, né. Foi, a gente deixou de acreditar um pouco na... na... profissionalismo, assim, da federação, de todo o juiz, não sei, quem é o culpado da história, né. Mas a gente sabe que ali foi lamentável o que aconteceu, né. Mexeu tanto com a nossa... a família, né, família, sentimento, tudo, e também a paixão do time, que a gente fez todo aquele trabalho, mas... a gente, na hora, não tinha muito o que fazer, né. Infelizmente, assistir aquilo ali foi uma tristeza. E depois acabou naquela pancadaria também, né. Ah, mas não podia ser diferente, né. Eu não sei se ia chegar alguma coisa... O próprio juiz provocou tudo aquilo, né. Eu acredito que foi, porque não tem outra explicação. Não sei se estava meio premeditado isso, mas... O portão estava aberto, para a torcida invadir, desde o começo do jogo, não tinha segurança suficiente para aquilo ali. E o juiz provocou essa tal situação, né. Eu acredito que sim. Foi pênalti? Não, claro que não. É lógico que ela vai dizer que... E não é. E o que turno, depois da eliminação, para o Camboriú? A gente já voltou, o primeiro jogo, com o time bem desfocado, por causa desse... desse jogo contra o Ibirama, né. Que foram vários jogadores expulsos, teve a briga, teve... E já, também, tipo, deu aquele gelo, né. Porque a gente tinha condições, o time ia ganhar, vencer aquele jogo, se não fosse todas aquelas situações que ocorreram. E, no segundo turno, a gente entrou já meio balançado, assim, machucado, magoado, sei lá, né. Como é que eu vou dizer? Mas... Depois a gente foi... Foi entrando no campeonato de novo, né. Cabeça focada. E conseguiu a classificação na semifinais? Conseguiu a classificação também na quadrangular. Aquele jogo antes do quadrangular, ali, contra o Camboriú, foi outro... Outro jogo que a gente lamenta, né. A escalação daquele juiz. Mas, os outros, não por ser juiz, assim, não porque a gente perdeu, mas... Eu acho que... Todos os outros juízes que vieram aqui, tudo apitado, certo, assim, sabe. Sempre tem uma coisa ou outra, mas essas duas situações, ali, foi bem... Foi bem chocante, assim. E aí, o sonho acabou. Felizmente. Agora, sim. Estamos conversando com a Andréa Zumbli, que é vice-presidente do Ercílio Lúcio Futebol Clube. A gente vai a mais um intervalo comercial. Voltamos na sequência com o Unisul TV Esporte, especial para você aqui no Unisul TV. E aí, o que é isso?